E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, se inscreva-se já, ative as notificações e fique por dentro de todos os novos vídeos que a gente vai gravando, valeu? Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Primeiramente, peço licença pra poder entrar, estar entrando dentro da sua casa aí pra conversar com você, dentro do seu escritório, tá? Dentro do seu quarto. Não sei onde você pode estar assistindo esse vídeo, no ônibus, não sei. Peço licença, permissão pra poder falar um pouquinho com você, tá? No vídeo de hoje, gente, eu vou estar falando um pouquinho sobre ciúmes controladores, aquele ciúme obsessivo, aquele ciúme que destrói qualquer relacionamento. Tá certo, gente? Eu separei alguns tópicos aqui, eu vou estar tentando explicar certinho como vai, como que eu vou definir esses tópicos, tá certo? Pra que você que muitas vezes tá passando por esse relacionamento, saiba melhorar esse relacionamento seu antes, que seja tarde demais, que ciúmes abusivos, ciúmes possessivos, chega uma hora que ninguém aguenta, tá certo? Chega ao fim, chega ao termo do relacionamento, que você possa melhorar e salvar a sua relação, tá certo, gente? Bom, primeiramente, vamos começar com aquele ciúme controlador, sabe? Aquela pessoa controladora, que tipo... Você não pode fazer nada, você não pode fazer nada, você não pode ter amizade, a pessoa reclama de você, você não pode entrar ao lugar sozinho, que ela vai brigar com você, por que que você vai lá? Você não pode ter amizade com um homem se você for mulher, você não pode ter amizade com mulher se você for homem, que isso, seu namorado, sua namorada vai brigar, quem é ela? Por que que você fica conversando com ela e as pessoas acabam perdendo amizade por causa disso, entendeu? Então, a pessoa controla você, ela cita as regras que ela quer que você faça, como você vai viver perante esse relacionamento, tá certo? Isso é uma coisa muito ruim, tá? Porque você ficar citando regras dentro de um relacionamento, obviamente que existem pessoas que são bem maduras em relação a isso, tá certo? Então, as pessoas realmente já estão bem mais atualizadas em relação a pessoas assim, e já buscam não se relacionar com pessoas assim, para não ter dor de cabeça futuramente, tá certo? É aquela pessoa que se dá de coitadinha, tá? Aquela pessoa que fala assim, puxa vida, você saiu ontem, né? Você saiu com suas amigas ontem, eu acredito que você preferiu sair com elas, porque você não quis sair comigo, mas tudo bem, sabe? Tudo a pessoa dá uma de coitadinha, entendeu? Fica colocando pretextinho em tudo, eu tô achando que você já não gosta mais de mim, eu notei que você tava diferente no telefone, eu percebi que ontem quando você veio em casa, você já não tava mais carinhosa igual você era, então essa pessoa, ela começa a arrumar pretextinhos, começa a dar uma de coitadinha em tudo que ela fala, pra ver se você cai na ladainha, na lábia dela, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado em relação a isso também, tá certo? Só a pessoa que pode fazer, tá? Vou dar um exemplo que eu vejo isso em muitos casos, tá certo? Só a pessoa que pode sair com um amigo, só a pessoa que pode sair sozinha, se você falar que vai sair com um amigo ela já briga, se você falar que vai sair sozinho pra algum lugar ela já pergunta por que você quer ir sozinho, porque você não pode chamar ela, Então a pessoa, ela pode fazer tudo, menos você, você não tem direito de nada, você não pode fazer nada, tá certo? Vida social, quando você entra num relacionamento, você tem que entender uma coisa, que a pessoa que você está se relacionando, ela já tinha uma vida social antes de te conhecer, ela já tinha as amizades dela e ela já tinha a vida dela, você entrou na vida dela pra acrescentar, tá certo? Não pra tirar algo da vida dela ou mudar as questões da vida dela, se for mudar, que seja pra melhor, não pra pior, correto? Então a pessoa já tem a vida social dela, ela tem os amigos, ela tem o trabalho, ela tem a família, então não queira fazer uma coisa que você queira que ela viva somente no seu mundinho, somente no seu mundinho, entendeu? Você cria um mundinho pra vocês dois, vocês entram dentro desse mundinho e acabou o resto, é só vocês dois, eu já vi casos que a pessoa perde a amizade com tudo, para de falar com família, é só o casal, a pessoa não tem vida social, não sai, não sai em casal, só é os dois, sabe? Parece que é aquela coisa que vira uma dependência, isso é ruim, isso é uma doença, entendeu? Pessoas quando é muito assim, ciúme muito possessivo, obsessivo, tem que buscar tratamento, tá certo? Qualquer coisinha desconfia, qualquer coisinha já não tá botando muita fé na pessoa, no seu parceiro, na sua parceira, toma cuidado com isso, tá certo, gente? Então, o respeito, esse é o X da questão, chegamos no X da questão aqui, quando você entra num relacionamento, você vai começar a namorar, primeiramente você tem que respeitar, você tem que entender que você precisa respeitar o seu namorado ou a sua namorada, entendeu? Aonde você for, você não precisa estar 24 horas com essa pessoa, porque na sua mente você tá entendendo, eu tenho namorado, eu tenho namorada, eu já sou comprometido, então não importa quem vem conversar com você, não importa onde que você vá, não importa quem chega até você, você vai respeitar o seu parceiro ou a sua parceira, tá certo? Não importa, você vai ter aquela autoconfiança, você vai se sentir confortável, confiável consigo mesmo e vai respeitar a sua parceira aí, tá certo? Insegurança. Geralmente a pessoa que ela tem muito ciúme, ela é muito insegura, tá certo? Geralmente a pessoa tá em algum lugar, vê uma mulher, vê um rapaz bonito, ou ela vê, ou ele vê uma mulher mais bonita, a namorada já fica de desóio estalado, entendeu? Ou o rapaz mais bonito, o namorado fica assim, ó, ele tem medo, ele não confia no taco dele, qualquer coisa que ele vê, ai, ele é mais bonito que eu, nossa, ela é mais bonita que eu, nossa, ela vai olhar pra ele, ela não vai mais me querer, ai, ela não vai mais desejar ficar comigo, entendeu? Então, meu, não importa, a pessoa pode ser mais linda que você, pode ser mais forte, pode ser mais isso e aquilo. O que vale é como é o tratamento de vocês dois nesse relacionamento. se você preenche aquilo que ela precisa, se você corresponde àquilo que o seu parceiro ou sua parceira precisa, entendeu? Você é uma pessoa atenciosa, você é uma pessoa romântica, você é uma pessoa que dá atenção, você corresponde conforme ela quer, você é um amigo, você é um parceiro, você é dedicado, você tá sempre do lado dela quando ela precisa, por que que ela vai buscar fora? Se você tá preenchendo todas as necessidades que ela precisa, você tá ali sempre que ela tá precisando de algo, você tá ali pra ajudar ela, você tá ali pra ajudar ele, então por que que ele ou ela vai procurar fora? Você tá correspondendo àquilo que ele precisa, então não tenha insegurança, confia no seu taco, trabalhe esse autoestima seu que tá baixo, se ame mais, confie mais em você, porque quando você tá com uma pessoa, você quer uma pessoa que te passe confiança. Uma mulher, por exemplo, ela quer um homem que passe confiança pra ela, ela quer um homem que passe segurança pra ela, que ela se sinta do lado de um cavalheiro, de um verdadeiro alfa, um homem alfa, não um moleque, uma criança, qualquer coisinha briga, qualquer coisinha tá arrumando pretextinho, colocando palavras na boca, tá entendendo? Então, você tem que observar muito isso, geralmente a pessoa sai na rua, a pessoa não pode conversar muitas vezes nem com os próprios familiares dela, ou dele, que ele já tá arrumando briga, entendeu? Tem gente que tem ciúme dos próprios pais do namorado, da namorada, que é isso, por favor, vamos parar, gente. Poxa vida, é ridículo isso. E eu não sei como a parceira aguenta, como seu namorado aguenta isso, entendeu? Eu não suporto gente assim, não aguento mesmo, tá entendendo? Então, muitas vezes você vai conversar com algum amigo, a pessoa já fica assim, de braço cruzado, olhando feio, olhando feio pra outra pessoa. A pessoa vai conversar com você, a pessoa já pensa que já tá dando em cima, que já tá chavecando você, você não pode conversar com uma outra pessoa, que a pessoa já pensa maldade, já tem aquela mente poluída, porque de tanto ela materializar coisas erradas, ela pensa que, não, eu faço isso porque eu amo ele. É um método de proteger o meu amor, é um método de proteger o meu namoro no relacionamento. Eu tenho que ser atencioso, eu tenho que ser atenciosa, eu tenho que mostrar realmente que eu me preocupo. Você tá ferrando o seu namoro assim, agindo dessa forma, tendo esse ciúme obsessivo que você tem. Você só tá ferrando e afastando a pessoa que gosta de você, cada dia a mais. Você só tá afastando essa pessoa cada dia a mais de você. Uma hora essa pessoa vai cansar de você e vai terminar. Aí depois não adianta falar, ai meu amor, eu vou melhorar esse meu ciúme, confia em mim, ai, eu vou melhorar, não vou mais ser ciumento, tal. Então, não espere chegar no extremo pra você mudar seu conceito, a sua visão sobre isso. Mude agora. Pare de ser assim, meu. Deixa a pessoa ter amizade, deixa a pessoa conversar com quem ela quiser, deixa a pessoa sair com os amigos dela, deixa a pessoa ter a vida dela, você não é dono da vida dela, você não é dona da vida dele. Entendeu? Pare de ser pegajosa no pé com ciúme, qualquer coisinha tem ciúme, coisa ridícula isso, meu. Para com isso. Isso não leva a nada, isso é doença, vai se tratar. Tá doido, meu. Entendeu? Então, não fique carente, tipo, não se sinta desnosprezada, entendeu? A pessoa vai olhar pra você, vai ver você, meu, a pessoa tá com você porque ela gosta de você, ela sai com você porque ela gosta de você, ela procura você porque você faz bem pra ela, você faz bem pra ele. não se sinta desnosprezado, não se sinta desnosprezado, não se sinta rebaixado, uma pessoa inferior, esse espírito de inferioridade que você tem, tira fora do teu coração, olha pro espelho, se ame mais, cuida do seu corpo, vai pra uma academia, faz uma coisa legal, ame você, pra que a pessoa que esteja do seu lado, se sinta atraída por você. agora ela vai olhar pra você, vai ver um coitado, uma coitada, uma pessoa insegura, uma pessoa que tem medo de perder ela, ela tem certeza que você nunca vai fazer nada, agora você fica nesse desespero, a pessoa não vai fazer nada, mas você fica nesse desespero pensando que a pessoa vai trair você, que a pessoa vai gostar de uma pessoa lá fora, porque é mais bonita, ou é mais interessante que você. Pelo amor de Deus cara, não precisa disso meu, tá entendendo? Seja sincero, seja sincera, esteja transparência, se você não tá gostando de alguma coisa no seu namoro, abra o jogo, converse, senta e fale, ó, não tô gostando dessas suas atitudes, entendeu? Esse ciúme seu tá sendo muito obsessivo, e quando começa assim, pode até chegar no nível trágico, ter brigas, agressões, entendeu? Então senta, conversa, pra não ter esse tipo de problema, tá certo? Tenha transparência, a realidade no seu relacionamento, honestidade, que eu tenho certeza que muitas coisas podem ser evitadas com uma conversa, com uma boa conversa, tá certo? E pra finalizar esse tópico, vamos falar um pouquinho sobre rede social, sobre Facebook, ok? A pessoa quando namora, proíbe de ter Facebook, ou quer fazer Facebook junto, puxa vida, Jesus amado, não tem necessidade disso, meu Deus, você precisa confiar na pessoa que você tá. Eu vou perguntar uma coisa pra você agora, se você tá com essa pessoa que você tá namorando, e não confia nela, por que você tá com ela? Pra que você tá investindo nesse namoro, se você não confia no seu parceiro, você não confia na sua parceira? Tudo você implica, tudo você briga, tudo você tem ciúme, se a pessoa vai soltar um barro no banheiro, você quer ir junto, pra ver se realmente ela tá fazendo o que ela tem que fazer. Se a pessoa fala que vai ao lugar, você fica ligando pra ver se a pessoa já chegou. Dá ar, dá espaço, dá um tempo. Você só acaba com o relacionamento dessa forma. Resumindo toda a nossa conversa, finalizando o nosso vídeo, se você tá com uma pessoa que não te respeita, ela entra no Facebook, fica de papinho com outros, ela entra no Facebook, fica de papinho com outros, tá certo? Ele entra, fica de conversinha, fica falando que tá afim de outro, tá isso, tá aquilo. Simples. A pessoa que não tem nada a esconder a você, ela deixa o Facebook aí tudo aberto, ela deixa aberto, deixa o celular à sua disposição. Agora, quando a pessoa começa a esconder, começa a não querer dar o celular dela na sua mão, não deixa você entrar no Facebook, tá certo? Então, cuidado, que aí tem. Aí você vai achar pelo em ovo mesmo, entendeu? Porque a pessoa, quando ela é segura, ela não tem nada a esconder de você não, beleza? Você pode entrar nas redes sociais dela, você pode entrar no WhatsApp dela, você pode entrar onde for. Ela tem amizade com homem, ele tem amizade com mulher, mas são tudo com respeito, com conversa saudável, conversa que vai acrescentar, tá? Agora, se você começa a perguntar alguma coisa, a pessoa já fala que o celular tá sem bateria, não deixa você acessar, fica meio escondendo, nunca fala nada, entendeu? Quando chega perto, já para de mexer no celular, desliga a página do Face, então você tem que abrir seu olho, que aí tem, tá certo? Mas o foco desse vídeo mesmo é você controlar um pouco esse ciúme obsessivo seu, dar o espaço que a pessoa merece, dar a liberdade que a pessoa merece, para que esse relacionamento possa ser um relacionamento sadio, um relacionamento sólido, um relacionamento que acrescenta, não só na sua vida, mas na vida do casal, tá certo? Ciúme é gostoso, o ciúme ele é bom, ele faz a gente amar mais a pessoa, mas ciúme obsessivo, ciúme descontrolado, isso daí estraga qualquer sentimento, e apaga qualquer chama de amor que a gente sente pela pessoa, tá certo? Espero que tenham gostado dessas dicas, acredito que vai ajudar muito vocês, tá certo? Um forte abraço, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, Deus abençoe sua vida, graça e paz, e a gente se vê, falou, tchau, tchau, valeu! E aí